Não repara na minha cara e nessa voz porque eu acabei de acordar E eu tô falando sério Mas pra começar o nosso dia, vamos começar gravando logo um vídeo E esse vídeo pode parecer que é antigo, mas ele não é antigo Hoje eu vou falar pra vocês sobre coisas do fim do ano escolar Eu sei que pra alguém já acabou a escola ou já terminou os estudos Mas, antes de mais nada E aí, meus festeiros, tá tudo bem com vocês? Eu não sei se tá tudo bem com vocês, porém se tiver, comenta aí embaixo que aí eu vou ficar sabendo Em primeiro lugar, eu não consigo entender como é que a pessoa consegue me ficar de recuperação De recuperação Principalmente quem tá assistindo esse vídeo na escola sabe do que eu tô falando Porque ou ainda tá de recuperação ou algum professor tá querendo fazer algum milagre pra esse cristão E é uma coisa de não se entender porque você tem um ano todinho pra tentar pelo menos tirar um ponto a mais da média Pra você passar e aí o cara não me tira esse ponto Caralho, cuzão, cê acredita que o maluco não me deu um ponto, tio? Ó, cê quer um ponto só? Tá maluco? Vou dar nada Vou dar nada Nem que eu vá catuça Qual é, professor? Um ponto só, professor? Pô, olabora aí na humildade, tio, tá ligado? Na humildade é o escambau Vou dar nada Merece não, merece não Tem outra coisa que é muito importante na escola durante o fim do ano É que é de lei você ver aqueles professores doando o ponto Na moral, tem os professores que eu não consigo entender que doa um ponto, dois pontos e o cara vai lá e me passa Aí, é impossível, cara, é impossível de entender uma coisa dessa E se fosse só isso, tranquilo Mas, ainda me aparece mãe com filho Querendo que o filho passe Até parece que a mãe vai trazer esperança pra aquele filho Tirando aquela fotinho Os status do Facebook, do Instagram Seja lá qual for E tem outra coisa que é de lei você ver na escola depois que chega no fim do ano É vigia doando a quadra Praticamente ele se vende Porque é só você levar uma Coca-Cola, um lanche e mais 50 reais e pronto Você tem a quadra liberada pra você jogar futebol o mestre todinho E agora eu quero falar três fatores importantes pra vocês Graças a Deus que a câmera ainda não te carregou, mano Eu tenho que gravar isso aqui muito rápido Se você não passou de ano e já levou aquela etapa básica Estude Se você vivia mais fora da escola do que dentro estudando Se você acha difícil a escola e as matérias Imagina quando você souber que a raiz de 25 é 5 Por isso, estude Bom galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado Se você gostou Valeu, falou e Ó, feliz ano novo, muita paz, muita saúde e muito sexo também Já me evoque-se E aí E aí E aí